Hoje nós vamos estudar uma viga bi-apoiada e com parte dela só carregada, essa parte aqui vazia e tem uma parte que é 1,5 mais Y carregada. Ela tem um apoio VA e VB, a extensão dela é 4 metros, ela tem uma carga de 1000 N por metro e nós sabemos que o momento máximo é na sessão 1,5, então esse 1,5 aqui vai acontecer o momento máximo, aí nós dizemos que o momento máximo é o momento da sessão 1,5. Qual que é a característica do momento máximo? Nós sabemos que o momento máximo, quando o momento é máximo, o cortante é igual a zero, ou seja, as forças na vertical somatória de um lado é igual a zero. Então eu vou fazer VA, que está para cima, é igual a 1,5 vezes 1000, é igual a zero. Aí eu descobri que o VA é igual a 1500 N. E o VB? O VB vai restar para o VB essa outra parte aqui. O VB vai ser igual a Y vezes 1000. VB é igual a 1000 Y. Então nós vamos achar o momento máximo. Qual que é o momento máximo? A esquerda aqui vai ser VA vezes 1,5 vezes 1500, que é essa carga aqui, vezes 1,5 dividido por 2. Aí nós descobrimos que o momento máximo é igual, nós sabemos que o VA é igual a 1500, dá 1125, o momento máximo. Agora nós vamos achar o momento máximo à direita, ou seja, VB vezes 2,5, que é 1,5 mais 2,5 dá 4. Então essa distância daqui até aqui é 2,5. 2,5 vezes VB menos 1000 vezes Y, 1000 vezes Y, que é o carregamento aqui, vezes a metade da distância. Se a distância é Y, a metade da distância é Y sobre 2. Nós caímos nessa equação aqui, que é a equação do segundo grau. Aí nós descobrimos que Y é igual a 4,5 e Y é igual a 1,5. O comprimento da viga é igual a 4. Se deu 4,5 caiu fora da viga. Então nós sabemos que Y é igual a 1,5. Se Y é igual a 1,5, nós votamos que o VB é igual a 1000Y. Então o VB é igual a 500 N. E nós temos que momento em S2, o momento nesse ponto aqui, S2, que é 1,5 mais meio. Nós achamos que o Y é meio. O momento aqui vai ser o quê? VB vezes 2. 2VB. Então o momento em S2 é igual a 1000Nm. Aí nós temos a viga aqui fazendo o diagrama. Em 1,5 o momento vai ser máximo.